Quer saber o que vai ser hoje, Tô? Hoje vai ser uma linda bolsa que eu vou fazer pra vocês. Vocês vão aprender como fazer a bolsa, como fazer uma alça, como capar uma alça, como colocar um zíper, como fazer um acabamento, como desvirar a bolsa. E vocês vão aprender muita coisa hoje. Como colocar a manta, tudo, 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 tudo. Quer saber como é que vai ser? Quer? Então fica aqui comigo. Vem, 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 vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tardinho pra quem é da tarde. Muito bom a noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco, que é tanto pra mais um passo a passo. Bem, vamos à confecção da bolsa. Cortei dois tecidos, tá? De 45, ó, 45 por 42. Essa manta que eu tô trabalhando é a R1, por quê? Porque ela só tem cola de um lado. Peguei o ferro, bati, colei, tá? A manta aqui. Fui pra máquina, ó, fiz um quilte maluco, caminho de bêbado. É caminho de bêbado mesmo, gente. Tem até... Ah, foi por isso que prendeu a máquina, olha. Gente, que coisa horrível. Olha só o que eu fiz, gente. Como é que eu fiz isso? Sei não. Ó. Ficou doido, hein? Quase quebrei a agulha da máquina, ó. Mas acontece, gente. Nas melhores famílias. Tem jeito, não. Então, ó, fiz um caminho de bêbado com a linha azul. Nem tá aparecendo direito, ó. Tá vendo? Nem tá aparecendo. Porque a ideia é fixar mesmo. Eu fixei aqui. Cortei dois tecidos, tá, gente? Por essa metragem que eu acabei de dar. 45 por... É, 46 por 42. Tá? Agora, vou quiltar essa parte aqui também, caminho de bêbado. Gente, cortei a manta sempre maior, tá? O tecido também tá maior. Por quê? Porque quando a gente faz o caminho de bêbado, ele fica meio torto. Então, depois eu vou acertar tudo aqui, ó. E esse tamanho vai diminuir um pouco. Tá bom? Então, a gente corta sempre o tecido um pouco maior e a manta um pouco maior. Pra gente ter habilidade pra poder trabalhar aqui direitinho. Vou colocar aqui, ó, alguns alfinetes. Por quê? Gente, quando a gente quilta, né? É, vai apertando a manta no tecido. Aí, o que acontece? Essa cola, como parece, ela não é uma cola que fixa, fixa mesmo. Ela é uma cola temporária. Essa cola aqui. Então, conforme a gente vai manuseando o tecido, o que que acontece? Vai soltando, tá? Então, a gente coloca uns alfinetes pra poder fixar e a gente poder trabalhar. Tá bom? Então, eu vou quiltar essa aqui. Gente, vocês podem quiltar isso aqui também reto, tá? Fazer simplesmente reto, ó. Pega uma diagonal aqui, ó. Traça uma linha com a canetinha que apaga. E daqui pra lá, você bota 4 em 4, 5 em 5 centímetros. Faz a mesma coisa pra cá. Fez as linhas do lado de cá? Inverte. E vai fazer de novo do lado de cá, ó. Passa uma linha aqui. Aí daqui você anda pra lá, ó. 4 e vai traçando cada linha pra lá. Depois você traça 4 cada linha pra cá. E depois você vem com o ponto reto e passa. Tá bom? É pra manta ficar bem firme, bem segura no tecido. E também dá um arzinho mais bonitinho, né, gente? Ninguém é bobo aqui, né? Então, vou passar essa aqui e já mostro pra vocês como é que nós vamos acertar esse tecido, tá bom? Bem, então, eu já fiz, ó. Já cortei o excesso dessa aqui, ó. Tá? Mas o que eu fiz? Gente, eu virei a placa ao contrário. Por quê? Porque, ó, se você cortar em cima da placa, ó, o que acontece? Os fiapos da manta, elas aderem à placa, tá? Então, eu viro a minha placa porque esse lado de cá eu praticamente não uso, né? Então, eu tô aqui cortando o excesso da manta, porque não tem mais necessidade dele, ó. E depois eu vou ter que acertar esse tecido. Por quê? Porque ele tá torto. Tá bom? Por isso que a gente deixa uma margem de costura pra gente não cortar o tecido, colocar os dois tecidos do mesmo tamanho. Aqui, ó. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou acertar agora esses dois tecidos e vou colocá-los do mesmo tamanho. Teoricamente, eles estão do mesmo tamanho, tá vendo, gente? Mas, na realidade, eles estão um pouquinho torto. Como eu não gosto de trabalhar com nada torto, eu vou acertar esse tecido e vou separar. Tá bom? Então, refilei, aí ficou, ó, 41 por 45, tá? As duas partes. Vamos reservar porque nós vamos ter que agora cortar um forro com esse tamanho. Ó, o fogo vai ser esse azul aqui, ó, que nós vamos ter que cortar nessa metragem, de 41 por 45. Vamos ver se dobrando aqui se vai dar, ó. Vamos ver se tem altura aqui ou largura. Dá. Podemos fazer aqui a altura e tirar aqui a largura. Tá bom? Já tiramos os dois tecidos já dobradinho aqui, bonitinho, direitinho. Gente, pra cortar isso aqui certinho, você passa ele, tá? Aí, como aqui, ó, na altura ele tem 44, então a gente vai tirar o 41 aqui e o 45 aqui, tá? Bem, gente, vamos fazer o bolso aqui dentro. Um bolso simples, tá? Cortei dois tecidos. Um com 22 por 26, tá? E o outro com 29 por 26, tá? Os dois tecidos virados, ó, direito com direito. Nós vamos começar, ó, deixar um pedaço aqui, ó, na parte aberta, nós vamos deixar um pedaço aberto. Porque a gente vai precisar desvirar esse bolso, tá? Então, nós vamos passar aqui, ó, uma costura aqui, até aqui, pula, começa aqui e termina aqui. A mesma coisa aqui, ó, deixa o espaço que você achar que dá pra desvirar, tá bom, gente? Não é, vou dar pra vocês 5 centímetros, 10 centímetros, o espaço que vocês acham que dá pra desvirar. E fazer a mesma coisa, ó, costurar daqui pra lá e costurar daqui pra lá, tá? E desvirar e passar. Desvirei os dois bolsos, tá? Tá aqui. Marquei o meio nos dois, tá? Ó, a abertura tá aqui. Nós vamos fechar essa abertura quando a gente fixar aqui, ó, no forro. Esse aqui é o forro. Fiz uma linha aqui, ó, daqui aqui 20 centímetros e marquei o meio. Aí aqui nós vamos fixar o forro, ó, a linha do forro aqui, 20 centímetros pra cá, ó, daqui, daqui de baixo, tá, gente? Daqui de baixo pra lá, 20 centímetros. Vamos prender esse bolso aqui. Ó, a parte que não é aberta cá pra cima. E nós vamos passar uma costura aqui, ó. Sendo aqui, gente, com retrocesso, tá? Você vai e volta aqui algumas vezes, por quê? Porque conforme a gente vai manuseando aqui, é, isso aqui pode arrebentar. O outro, você vai fazer a mesma coisa, ó, 20 centímetros, marcou, ó, 20 centímetros. Marcou o meio aqui no tecido. Aqui também tá o meio, ó. Você vai colocar aqui. Sendo que esse aqui vai ter uma diferença em relação ao outro bolso. O que que você vai fazer? Depois que você costurar, ó, a parte aberta pra baixo, tá? Depois que você costurar aqui em volta, você vai passar uma costura aqui no meio. Pra ficar com dois bolsos em vez de um só. E você escolha a sua, você faz se quiser. Se não quiser, pode deixar assim, tá bom? Então, vou passar isso na máquina e já volto pra falar com vocês. Bem, turma, ó, coloquei, tá? Passei duas costuras, gente. Passei uma aqui com o pezinho de máquina e outra bem na beiradinha, tá? Apenas pra dar uma segurança maior. Nada mais. Se você quiser passar só na beiradinha, não tem problema. Costurei no meio, ó, pra vocês verem aqui. E aqui a mesma coisa, só que isso aqui fica um pouquinho maior, tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho aí, ó, pra ativar as notificações. Dizer qual é a cidade que vocês estão aí me vendo, gente. Qual é o estado, seu nome, tudo bonitinho pra eu mandar beijo pra vocês. Tá bom? E outra coisa, quem quiser meus moldes, é só acessar, ó, o meu telefone aí embaixo. Que vocês vão adquirir meus moldes. Aproveitem, tem uma promoção, hein? Aproveitem e acessam aí pra saberem qual é a promoção que tá tendo esse mês agora de fevereiro os meus moldes, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui separado. Tá? Agora nós vamos voltar aqui, ó, porque nós vamos ter que colocar o zíper. Isso aí, vamos colocar o zíper. Bem, turma, peguei um fecho, deixei esse fecho com 37 centímetros, tá? Menor do que nosso trabalho aqui. Por quê, gente? Porque quando a gente coloca um fecho aqui muito grande, aí quando vai costurar aqui na beirada, fica muito duro, tá? Então o que eu prefiro? Eu prefiro colocar uma emenda, tá? Eu cortei ele. Prefiro colocar uma emenda pra trabalhar do que... Blue! Assim não dá, filho. Tá vendo, gente? Blue resolveu aquele carinho agora, gente. Olha só que coisa mais de fofa de mamãinha. Não, mamãe tem que trabalhar. Vamos trabalhar, hein? Vamos? Vamos trabalhar? Tá, você quer carinho, né, gente? Segura aí um pouquinho que eu vou dar um pouquinho de carinho pro meu bichinho e daqui a pouco eu volto. Aguenta aí. Bem, turma, prendi, né? Fiz aqui o acabamento. Agora eu vou tirar o excesso daqui da beirada, ó. Muita coisa aqui nessa beirada. Você tem que cortar o mais reto possível, tá, gente? Senão na hora de costurar vai ficar torto. E aqui a mesmíssima coisa. Pronto. Como se fosse a extensão mesmo do zíper. Tá? Agora aqui, ó. Direito do zíper com direito do tecido. Tá? Fazer assim, ó. Direito do zíper, direito do tecido onde tem o cursor. Você vai prender aqui também, igual que você fez do outro lado. Você tem que acertar aqui. Prende aqui embaixo também, pra dar uma resistência aqui, ó. E o tecido não fugir. Vem prendendo ele aqui todinho na sua extensão. Depois você vai colocar o outro bolso, ó. Já desfiz a M que eu fiz, tá? Tá tudo certinho. Vai ser direito com... Direito virado pra baixo, ó. Então, gente... Então, gente, é isso aí, ó Direito do zíper com o direito do tecido aqui, ó Direito do tecido com o direito do zíper Vamos passar aqui a mesma coisa que a gente fez do outro lado, ó Vamos passar aqui, ó, uma costura aqui Depois a gente vem com o forro Pronto, gente, já fui dar comida pra ele, tá lá comendo direitinho Tá? Então, é isso aí, ó Vou fazer aqui essa emenda, que eu já fiz, ó Já fiz uma emenda do lado de cá Agora, ó, dobro as duas pontinhas E vou fazer... Passei uma costura aqui, ó Pra não ficar muito aberto E agora vou costurar aqui também, ó Fixo aqui E passo uma costura reta Tá? E passo uma costura reta aqui, ó Conforme eu fiz esse lado aqui, ó Tá bom? Gente, esse pedacinho de tecido aqui Ele tem 11 de comprimento por 6 de largura, tá? Só pra vocês saberem Ele tem que passar a largura do zíper Tá bom? Então, ó, já coloquei aqui, ó O alfinete Agora eu vou passar a costura Porque aí vai dar pra colocarmos aqui, ó Belezinha ele aqui, tá? Bem, então eu já fiz, ó Tá? Então o que nós vamos fazer, ó Direito do zíper Que é onde tem o cursor, ó Tá? Direito do zíper com direito do tecido Quem não tem prática, gente Faz um de cada vez Quem já tem prática Vai fazer o seguinte Olha A parte do bolso Que esteja pra cima, tá? Ó A parte do bolso Direito com direito Direito com direito Tá? Você vai fixar aqui, ó O zíper E vai vir com o tecido Direito com direito E vai colocar aqui Certinho com essa parte aqui, ó Tá? Porque já que eles tem o mesmo tamanho Então ele tem que começar e terminar Do mesmo jeito Se vocês não tem prática, gente De fixar assim, ó Tecido principal O zíper E o forro Faz o seguinte, ó Primeiro Coloca o zíper Tá? Direito com direito Ó Coloca o zíper Alfineta ele aqui Todo direitinho Bonitinho E passa uma costura aqui Com A sapatilha Que prega zíper Gente Pode colocar com outro? Pode Mas é mais difícil Essa é a sapatilha Que prega zíper Tá bom? Ou você bota aqui A máquina Ou você bota Desse lado de cá Depende aqui, ó Se você for andar aqui Você vai ter que botar A máquina aqui Se você vai andar Pro lado de cá Você vai botar a máquina Do lado de cá Tá? Então você vai Colocar aqui, ó E vai costurar o zíper Aqui Aí depois você acerta Aqui, ó Acerta tudo direitinho Aqui e vem com o forro Tá bom? Então vamos fazer assim Que fica melhor Pra vocês Então vamos lá Vou fixar tudo aqui E vou passar Ó E vou passar Uma costura aqui Tenha certeza Que aqui, ó Onde não tem zíper Sobrou um pedaço aqui Tá, gente? Aqui, ó O zíper tá aqui E aqui o zíper tá aqui Tenha certeza Que sobrou um pedaço Pra cá E o pedaço pra cá Só com o tecido Tá bom? Bem, turma Preguei, ó Tá? Agora eu vou vir com o forro O bolso pra cima Vamos virar Tá? Pra não ficar difícil aqui, gente Nós podemos acertar já Esse pedaço aqui, ó Tá vendo? Vamos cortar esse pedaço aqui Pra gente saber Onde é que começa O nosso tecido de baixo Ó Aqui E aqui Assim a gente já sabe Onde começa o tecido Se quiser pode cortar aqui também, ó Aqui E aqui, ó Pronto Aparou aqui Já sabemos onde começa o tecido Onde termina Tá? Vamos vir, então Com o forro Bolso pra cima Direito Com direito E vamos pregar O forro aqui, ó Do mesmo jeito Que a gente fez O zíper Ó Alfineta direitinho Pra quem não tem Pra quem não tem muita prática Vai alfinetando tudo E você vai passar A mesma costura Que você vai sentir, ó A sapatilha Você vai sentir o zíper aqui, ó Então você vai passar A mesma costura Que você passou Embaixo Você vai passar aqui em cima Tá? Aí o forro vai ficar certinho Aqui, ó E o zíper pra fora Tá bom? Ah, gente Olha só Eu fiz uma M aqui, ó Tá vendo? O primeiro bolso que eu coloquei Esse aqui eu coloquei certo Mas esse aqui eu coloquei errado Em vez de colocar o bolso Assim, ó Eu coloquei Assim Então o que vai ter que fazer, gente? Eu vou ter que tirar ele todo daqui Pra poder fixar ele assim, ó Tá? Porque, ó Como é que ele vai ficar? Se eu colocar o tecido certo, ó O bolso vai ficar assim Vai ficar errado Então eu tenho que tirar E colocar ele certo Tá bom? Por isso que tem que prestar atenção Nas coisas Não presta atenção O que acontece é isso Você, ó Entra pelo canto Vou pregar esse aqui e já volto Pronto, ó Passei a costura Agora o que você vai fazer, ó Virou pra lá Vai virar agora Porque nós temos que bater E segurar esse forro aqui embaixo, ó Tá? Então, ó Vamos lá De novo, ó Vai virar pra lá Vai virar aqui, ó Ó Todinho ele Você vai vir aqui Alfinetando aqui E se você quiser Pode passar a ferro aqui, ó Pra marcar bem aqui, ó Tanto o forro do lado de cá Quanto o forro do lado de cá Tá? Aqui, ó Você vai alfinetando pra marcar Você vai passar aqui, ó Bem rente aqui Um ponto reto aqui nele todinho Pro forro ficar assim, ó Tá? Certinho Então, vamos lá Bem, então Aprendi, né Fiz Fiz aqui o acabamento Agora vou tirar o excesso Daqui, da beirada, ó Muita coisa aqui Nessa beirada Você tem que cortar O mais reto possível Tá, gente? Senão na hora de costurar Vai ficar torto Tá? E Aqui a mesmíssima coisa Pronto Como se fosse a extensão mesmo Do zíper Tá? Agora aqui, ó Direito do zíper Com direito do tecido Tá? Fazer assim, ó Direito do zíper Direito do tecido Onde tem o cursor Você vai Prender aqui também Igual o que você fez Do outro lado Você tem que acertar Aqui Prende aqui embaixo Também Pra dar uma Resistência aqui, ó E o tecido Não fugir Vem prendendo ele aqui Todinho na sua extensão Então, gente É isso aí, ó Direito do zíper Com o direito Do tecido Aqui, ó Direito do tecido Com o direito do zíper Vamos passar aqui A mesma coisa Que a gente fez Do outro lado, ó Vamos passar aqui, ó Uma costura aqui Depois a gente Vem com o forno Ok, turma Ó, passei, ó Tá? Aqui, ó Se você inverter Você vai ver que tá, ó Certinho Tá? Então, agora, ó Direito Com o direito Bolso pra cima, hein, gente? Senão vocês vão colocar Tudo errado, hein? Ó Agora nós vamos prender aqui, ó Igual o que nós fizemos Do outro Ó Vou simular aqui Pra vocês poderem ver Como é que vai ficar, ó Depois que vocês passarem A costura aqui em cima Aqui, ó Passou aqui, ó Ainda vamos virar Tudo isso aqui, ó Pro lado de lá Ó Aí vai ficar Assim, olha Tá vendo? Ó Ainda vamos bater A costura aqui Aí sim A gente vai fazer A caixinha de leite E colocar a alça Tá bom? Não coloquei A alça embutida aqui Que eu vou colocar A alça externa Igual a essa aqui, ó Tá bom? Que é mais fácil Pra vocês Do que fazer A alça embutida A alça embutida É mais complicada Então eu vou fazer A alça externa mesmo Tá bom? Então vamos pregar Essa aqui E já mostro pra vocês Pronto, turma Ó Passei Aqui, ó Agora o que eu vou fazer Virar pro lado de lá Ó Soltar aqui Tudo que eu prendi aqui Pra ele não fugir Ó Agora a gente abre Olha Tá vendo? Nós vamos fazer o que? Bater a costura A gente não bateu Essa costura aqui Então nós vamos ter que Bater essa costura aqui Também, ó Fazer aqui É a mesma coisa Que a gente fez aqui, ó Passar Ó Passar uma costura Segurando aqui, ó Bem seguro Ou você bate no ferro Ou você prende aqui, ó Um bastante Alfinete Pra sua costura Ficar Belezinha Tá bom? Então eu vou bater Essa costura aqui, ó Vai ser aqui, ó Bati aqui, ó Agora eu vou bater Essa aqui, ó Gente O zíper aqui Vocês podem estar Sentindo dificuldade De costurar com o zíper Qual é o pulo do gato Aqui, gente? Conforme você vai andando Tá? Vamos dizer, ó Você vem costurando aqui, ó Você vem costurando aqui Deu de cara com o zíper Levanta a sapatilha A sapatilha tem duas alturas Tem a altura normal E tem uma outra altura Então você segura a sapatilha Na última altura Vem com a mão, ó E faz o zíper andar Pra você poder costurar Tá bom? Esse é o pulo do gato Então eu vou passar a costura aqui E já voltando pra fazer A caixinha de leite Bem, então eu passei, ó Agora eu vou tirar os alfinetes Todos que eu coloquei aqui, ó Ó Eu prendi aqui embaixo também, gente Pra se não Uma vez eu fui costurar aqui Essa parte prendeu aqui, ó Então agora eu sempre prendo A parte de baixo Aí, ó Tá? Então a nossa parte externa Nosso polvo já tá colocado Vamos aprender primeiro A fazer essa alça Gente, eu comprei Isso aqui é comprada Essa alça aqui Tá? Alça de bolsa Essa aqui tem 60 centímetros Cortei o tecido Aqui Cortei o tecido Com 9 centímetros de largura Tá? Maior do que a alça, tá? Porque é o comprimento que eu tinha Não tem problema Então o que eu vou fazer, ó Direito do tecido Com o direito aqui da alça Vou passar uma costura aqui, ó De um pé de máquina Deixando sobrar aqui um pedaço Tá? Que é o meu acabamento Esse acabamento aqui, ó Vou passar aqui Nele todinho Depois que eu passei Aqui, ó Vou simular aqui pra vocês, ó Depois que eu passei Um pezinho de máquina Beirando Aqui, ó Eu vou pro ferro Vou desvirar isso aqui, ó Ó E vou virar assim, ó Batendo com o ferro Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui Vou ver aqui, gente Não vai, não tá sobrando nada ainda Por quê? Porque isso aqui não tá com o ferro batido Né? Mas vai sobrar um pedaço aqui Que eu vou fazer uma dobra aqui E essa dobra Ela vai fechar juntinho com essa aqui Do jeito que eu fiz aqui, ó Tá? Vai fechar aqui, ó Então deixa eu ir lá Bater aqui primeiro esse lado aqui Pra gente fazer a coisa certa Bento Fiz aqui a costura, ó Aqui, ó Toda a costura feita aqui Um pezinho de máquina Aí o que eu fiz? Virei, ó Virei de novo Você vai enrolando a fita, ó Depois eu fiz aqui, ó Aqui, ó Aquilo que eu falei pra você, ó Sobra um pedacinho pra você virar E coincidir aqui certinho, ó Aqui você corta Deixa um pedaço sobrando Que você vai fazer o acabamento, ó Aqui, ó O acabamento aqui Ó O acabamento aqui Né? Você vai prendendo tudo com alfinete Eu tô prendendo com esses ganchinhos Mas vocês podem prender com alfinete Tá? E o acabamento do lado de cá, ó Ó Tudo batido no ferro, gente Já falei pra vocês Parar de economizar a luz, tá? Tem que gastar a luz, sim Agora você vai passar Uma costura aqui na beirada E depois você vai passar Outra costura aqui na beirada Conforme eu fiz aqui, ó Quer dizer, aqui eu esqueci de fazer A outra costura Vou fazer agora, tá? Uma outra costura aqui, ó Na beirada aqui E fazer essas duas costuras aqui Aí minha alça, ó Tá prontinha Elas tem que tá, gente Do mesmo tamanho, tá bom? Bem, então Nós vamos fazer duas Dois bagulhinhos desse aqui Não sei o nome disso, não Dois bagulhinhos Desse aqui Então o que eu fiz, ó Cortei Tecido aqui de 8,5 de largura Por 23 de comprimento Tá? Vou Passar uma costura reta Ó Aqui na beira Aqui com o pé de máquina E aqui na beirinha Fechando ele todo Tá? Ele vai virar isso aqui, ó Porque a gente só precisa De um lado com acabamento O outro lado não precisa De acabamento Então vamos lá Pronto Costurou? Vai ter que cortar aqui, ó Os cantos Tá? Pra não ficar Uma costura Muito grossa Vamos medir aqui, ó Esse ficou maior que aquele ali E vamos desvirar Sem rasgar, tá, gente? Gente, não usa tesoura pra isso aqui, não Porque a tesoura costuma cortar o tecido, tá? Pra desvirar Eu tenho desvirador de boneca aqui Mas tô com preguiça de pegar Nossa, gente Tá um calor infernal Aqui nessa terra de Rio de Janeiro Cristo Redentor Sua hora está escorrendo Pela minha bunda É Tá bravo o calor aqui Muito quente, ó Aqui, ó Esse aqui É esse tamanho aqui, ó Tá vendo? Como você pode fazer Até maior, ó Ó Se você fizer maior Pode diminuir na alça Que quanto maior esse aqui Menos alça você usa Tá? Mas eu vou usar Esse tamanho aqui Com essas ferragens aqui, ó Porque tem que ficar um espaço aqui O mínimo aqui Pra passar O pé da máquina, tá, gente? Se o pé da máquina Bater aqui no ferro Vai quebrar a máquina Então não pode ser tão pequeno aqui Tá? Tem que sobrar um espaço aqui Porque a gente vai costurar E tem que ficar bem costurado Porque é isso aqui Que vai segurar O peso da bolsa Tá bom? Então já tenho Os quatro aqui Vou cortar esse aqui agora Do tamanho Desses dois aqui, ó Ó Todos eles Do mesmo tamanho Esse tamanho Esse tamanho aqui Ficou com Cinco centímetros De comprimento Depois de pronto Por três e meio De largura Tá? Então vamos lá Agora vamos marcar Isso aqui Nós temos que costurar Isso aqui, ó Os piruzinhos É Os bagulhinhos O que você vai fazer Você vai Separar o forro Para um lado Tá? E a parte principal Tecido para o outro Por que, gente? Porque a gente não pode Costurar no forro Nós vamos costurar Só aqui Nessa peça Tá? Se a gente deixar o forro aqui Vai juntar o forro aqui E vai dar burro com 30 Na hora de fechar A caixinha de leite Tá? Então tem que estar assim Então vamos lá Vamos marcar isso direitinho E vamos colocar, ó Oito centímetros Anetinha Partindo daqui, tá, gente? Partindo daqui Oito centímetros Batendo aqui no ferro Oito centímetros Daqui pra lá E três centímetros Pra cá Aqui Ó Vamos fixar um aqui A parte aberta Encostando aqui Onde a gente fez, tá? E o biquinho Encostando aqui, ó Que a gente sabe Que aqui tem oito centímetros Ó Daqui pra lá Vamos lá Passar na máquina E aqui A mesma coisa Ó Oito centímetros Pra cá Aqui tá Aqui tá o zíper, ó Zíper Oito centímetros Pra cá E três Aqui pra baixo Ó Fez aqui Pega o outro A beirada Aqui E a outra parte Aqui Tá? Porque daqui pra lá Tem oito E daqui pra cima Tem três Vamos lá na máquina Fechar esses dois Pra depois Colocarmos esses dois Aqui Tenha certeza De que o forro Tá pro outro lado Onde você vai costurar, hein, gente? Pronto Costurei esses dois Aqui Agora vou marcar Os outros dois Pronto Os quatro colocados Só tem que colocar Aqui agora, gente E passar uma costura Aqui, ó Tá? Ó Coloca aqui dentro E passa uma costura Aqui, ó Em cima Aqui Que esse ladinho Que tá Feito o acabamento Aqui, ó Ele que vai aparecer Não vai ser o que a gente Acabou de fazer, ó Ou você passa um pontinho De zigue-zague Ou passa um ponto reto Tanto faz Tá? Agora Passa um ponto reto Passa mais de uma vez Não passa uma vez só, não Tá bom? Ou você passa um ponto reto E um ponto de zigue-zague E arremata Vou colocar essas quatro aqui Aí, turma Coloquei Os quatro Sem pegar no fogo Tá? Não é pra pegar no fogo Ó Tá bom? Agora vamos colocar Bem, turma Essa aqui ficou muito ruim Então Resolvi Colou fazer Do mesmo tecido, ó Tá? Então O que você vai fazer? Já pregamos, né? As Barbatanas Vamos chamar de barbatanas Deixa eu fechar aqui E vamos agora Prender A alça Essa é a parte externa Então você vai prender Isso aqui Pela parte interna Ó Primeiro você vai colocar Uma Uma alça Aí depois Dessa alça Colocada Que você vai medir A altura Da outra Não esquece, gente Tem que deixar um espaço Aqui pra Pra Máquina passar, tá? Senão vocês vão bater Esse ferro aqui E vão estragar A máquina Ó Colocou pra dentro Aqui, ó Mesma coisa aqui, ó Colocar pra dentro, ó Pra alça ficar assim Prendemos essa Vamos pra Máquina Vamos prender Gente, aqui tem que passar Mais de uma costura, tá? Eu costumo passar aqui, ó Uma costura reta E depois eu venho Com zigue-zague E arremato Tá bom? Pronto, turma Prendi Aqui, ó Presa Agora, ó Temos que colocar Aqui certinha Vamos prender aqui A bolsa aqui, ó Pra ela ficar Bem certinha E a alça Não ficar torta Ó Fizemos Pra dentro Não foi? Aqui, ó Vamos fazer a mesma coisa Turma, olha só Quem quiser meus moldes É só acessar Meu telefone Embaixo Estamos com promoção Esse mês de fevereiro, tá? Então não deixe De dar uma abisorada Aí, ó No meu zap Pra vocês saberem Qual é a promoção Desse mês Todo mês Vou fazer uma promoção Então Dá uma ligadinha Aí pra mim E descubra Qual é a promoção Desse mês, hein? Tô aguardando vocês Então vamos lá Primeiro a gente Prende, ó Tem que ser Pro lado de dentro A emenda Então, ó Pro lado de dentro A emenda Vem aqui, ó Agora, ó Coloca a alça aqui Bem certinha A bolsa já tá certinha Aqui, ó Pra gente saber Quanto nós vamos Colocar aqui, ó Por dentro Tá, gente? Ó Pra alça ficar bem certinha Direitinha Do jeito que a gente quer Fez assim, ó Prendeu Dá uma colocadinha No ombro E vê se tá Belezinha a altura Tá? Aí só passar A máquina aqui Vou passar então A máquina Pronto, gente, ó Alça colocada Tá? Ó Ó A partezinha Da emenda pra dentro Agora nós vamos Separar assim, ó Parte que é o forro Pra um lado E parte que é a bolsa Para o outro Nós vamos Fixar aqui Direitinho Ó Alça pra dentro Nós vamos agora Fazer o... Gente, olha só Esse prato tá aí Vai ficar aí, tá? Ele virou coletor De alfinete Coloquei um imã Um imã aqui dentro Um imã colou No outro Aí, ó Virou coletor De alfinete Eu nunca vi alguém perder Tanto alfinete Quanto eu Vocês são assim também? Vai ter tanto alfinete Quanto eu Quando eu vejo Não tem mais alfinete Nenhum Ah, já alfinete Olha só Vamos acertar aqui, ó E vamos Prender Sendo que, gente Aqui na parte do forro O que que você vai fazer, ó Você vai deixar uma abertura Você pode até marcar, ó Uma abertura aqui Que dê pra você Desvirar a bolsa, ó Deixa a abertura pequenininha Não que desvirar isso tudo Aqui dentro de uma abertura pequenininha Vocês vão Suar o cabo, hein Então deixa uma abertura Bem grandinha Tá? Porque vocês vão começar Numa costura aqui Vão passar em volta dele Todinho E terminar aqui Tá? Ela vai começar aqui E terminar aqui Dando retrocesso aqui E retrocesso aqui, tá, gente? Então você vai Segurar esse forro Todo Certinho Ó Certito Certito Não só o forro, gente A bolsa também Aqui, ó Aqui a mesma coisa Você vai acertar Um E vai alfinetar tudo Pra passar na máquina Você vai passar direto aqui, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês Que eu não gostava de colocar o fecho Até o final Por causa disso aqui, ó Que aqui ficava muito grosso Tá? Quando você chegar aqui Você vai botar essa costura aqui Pra dentro, ó Ó Você vai fazer assim, ó Então Essa costura aqui, ó Ela vai ficar pra dentro do forro Tá? Ainda bem que eu tenho isso aqui, ó Ó Essa costura aqui pra dentro do forro Porque aí na hora que a máquina passar aqui Não vão ter problema de quebrar A agulha Ou estragar A sapatilha da máquina Aqui a mesma coisa, ó Na hora que você for fechar Você bota a costura Pra dentro Ó Certo? E alfineta tudo E passa um pé de máquina Difícil, gente Moleza, né? Mamão com açúcar Só dou belezinha pra vocês Turma, não deixa de Se inscrever Dar like Compartilhar Dizer de onde é que vocês estão falando Pra eu mandar beijinho pra vocês Tá bom? Quem quiser meus moldes É só acessar aí Minha calculadora Quem não sabe dar preço no produto Eu tenho calculadora digital Tá? Só funciona no computador, gente Por enquanto Tá bom? Vocês vão poder dar preço Na sua mercadoria Não sabe mexer? Pede a filhota Pede o filhote Pede a A nora Pede o sobrinho Pra ensinar vocês Não fica pra trás não, gente Fica não Porque a evolução é essa aí É a tecnologia evoluindo Então não tem jeito Da gente escapar disso não Então a gente tem que aprender Eu tive que aprender Por que vocês não podem aprender também? Então vamos lá Vamos acessando aí embaixo Vamos adquirindo os produtos Da ateliê Cláudio Velasco Então ó Vou passar isso na máquina E já mostro pra vocês Como é que nós vamos finalizar isso Tá quase terminando, gente Falta só um poquitinho de dada Tá bom? Bem, turma Ó Passei a costura toda em volta Tá? Deixando a abertura Agora o que nós vamos fazer? A chamada Caixinha de leite Nós vamos marcar Ó Seis centímetros daqui Da costura pra cá E seis centímetros da costura pra cá Gente, como eu tenho essa régua Eu faço o quadrado aqui Ó Perfeito Certinho Quem não tem Marca no tradicional mesmo Tá? Então vamos lá Seis centímetros pra um lado E seis centímetros Para o outro Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Acho que dá Ó Essa caixinha de leite Eu tô fazendo com seis Gente, vocês podem fazer com sete Podem fazer com cinco Depende do tamanho do Do fundo Do fundo que vocês querem Tá? Ó Seis pra cá E seis pra cá Você marca Ó Tanto de um lado Gente, você vai marcar tanto de um lado Quanto do outro Nos quatro cantos Dos dois lados Tá? Com a linha Em cima da linha Que você acabou de fazer Tá? Ó Deixa eu virar pra cá Que vai ficar melhor pra vocês E pra mim Aqui Seis centímetros Pra cá Ó Errado Aqui Seis centímetros pra cá E seis centímetros pra lá Formar Porque você forma aqui, gente Um quadrado Ó Um quadrado aqui Você vai fazer isso Tanto desse lado Quanto do outro lado Aqui a mesma coisa Ó Em cima da linha Seis centímetros Pra um lado E seis centímetros Para o outro lado Quanto maior O tamanho aqui, gente Maior Fica o seu fundo Quanto menor Aqui Menor o seu fundo Ó Essa canetinha aqui Não é boa não Aqui você pode fazer, gente De caneta Bique mesmo, tá? Fica até melhor Porque vai aparecer mais Ó Tá? Aqui onde é que tá O alfinete, ó Gente Cuidado com os alfinetes Você vai pegar, ó Você não fez a caixinha de leite? Agora que ela vira A caixinha de leite, ó Aqui, aqui Nonde é que elas se encontraram Ó Você vai prender E aonde está a linha Você vai passar uma costura Aqui, ó E aonde elas se encontraram Você vai passar a costura Por isso que a gente tem que fazer A caixinha O quadradinho dos dois lados Ó Mesma coisa aqui, ó Abre Gente, tem gente que prefere cortar aqui E depois passar, tá? Você também pode fazer isso Você corta E depois você passa Tanto faz O que for melhor pra você, ó Pronto Feito isso, você vai passar a costura, ó Aqui, ó Com retrocesso direitinho Nos quatro cantos Já mostro pra vocês Bem, então Pelo furo Eu tô desvirando a bolsa Vou mostrar pra vocês Com seis Como é que ela ficou Mas eu vou aumentar Esse seis Eu vou colocar oito Aqui, ó Deixa eu abrir aqui, ó Pra vocês verem Como é que ficou O tamanho dela Ó Ó Não vou desvirar totalmente, não Só pra vocês terem uma noção De como ela ficou, tá? Não vou desvirar essas partes aqui, não Senão vai ficar complicado Olha só Ela fica sentada Aqui, ó Sentada Ela fica com 36 De comprimento Tá? Ó Sentadinha Ela fica com 36 De comprimento Né? De altura Por Aqui, ó Mais ou menos Fica com 15 De fundo Mais ou menos isso 15 de fundo Fazendo Com seis Tá? Essa aqui, ó Eu fiz com cinco Ó a diferença Olha a diferença Tá vendo? Como é que dá um salto Bem grande Tá? Então Aqui Eu vou botar seis Por quê? Porque eu quero ela Menor aqui embaixo Eu quero ela mais achatada Aqui, ó Vou simular aqui, ó Mais achatada Com fundo maior Ó Assim, ó Menor Eu quero ela menor Ó Então eu vou aumentar O fundo dela Tá certo? Vou aumentar Aqui significa De seis Vou colocar Oito Tá? Ó Simulando Simulei, ó Tá bom? Então eu vou desvirar De novo Ó Pelo buraco Aqui, ó A gente puxa A bolsa Ó Aqui, ó Vai ficar Vai ficar Com fundo Grande E um pouco Mais baixa Ó Volta tudo Que era antes Na terra de abrantes Vou desmontar Essa costura Todas essas costuras Aqui E fazer um quadrado Com oito Em vez de um quadrado Com seis Tá? Bem, turma Acabei de descobrir agora Não precisa desmontar A costura Tá? O que você vai fazer, ó Vai pegar aqui, ó Como você quer aumentar De seis pra oito Dois centímetros Coloca a régua aqui E passa uma linha aqui, ó De aumento De dois centímetros Beleza, né? E faz outra costura Aqui, ó Aqui, ó Mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tá com seis Já, tá? Ó Seis aqui Não precisa descosturar Pelo contrário Fica até mais fácil Ó Vou pegar aqui, ó Colocar a régua aqui A linha de baixo É a minha guia E vou passar aqui, ó Nem preciso fazer Do outro lado Só desse lado aqui E passo aqui Uma costura Pronto Aumentei O fundo da bolsa Sem ter que desmontar aqui, ó Tá vendo? Então vou fazer isso Nos quatro cantos E já mostro pra vocês Que a gente tem que cortar Isso aqui Senão vai ficar muito tecido Agora, gente Vamos cortar aqui, ó Com a distância De um centímetro E vamos passar aqui, ó Um zigue-zague Tá? Ó Pronto E desvirar a bolsa É isso que a gente vai fazer Passar um zigue-zague aqui Ela tira esses fiapos Todo, tá, gente? Se tiver muito fiapo Aí tira E vamos desvirar a bolsa Pra ver como é Que ela ficou E praticamente A bolsa Tá pronta Aí vamos ter que Fechar o fundo Dela, tá? Fundo Desvirar ela todinha Direitinho Então deixa eu passar aqui Pra gente desvirar E eu mostrar pra vocês Pronto, gente Passei Agora, ó Pegamos o fundo da bolsa aqui E desviramos, ó Pelo buraco que a gente deixou Tá? Ó Sem tirar nem pôr Desvirando aqui, ó Como já tá o zigue-zague lá dentro Tudo direitinho Acabamento Vamos abrir, ó Os cantinhos Tá? Aqui no fundo, gente Depois nós vamos dobrar aqui, ó E passar uma costura reta Aqui no fundo Ó Agora vamos desvirar Essa parte aqui, ó Tem que ficar com os nós Tudo certinho, ó Aqui, ó Enfia a mão por dentro Pra abrir, ó Tudo direitinho Principalmente aqui, ó Esse canto aqui em cima, ó Você tem que virar ele, ó Ó Lembra aqui, ó Ó lá O tecido em vez do Em vez do Zíper Ó Pronto Aí como é que ela ficou? Em vez de ficar uma bolsa reta, gente Ela ficou uma bolsa, ó Afunilada Aqui, ó Tá vendo? Ela não ficou uma bolsa reta Ela ficou menor em baixo Maior em cima, ó Agora você vai fazer os acabamentos Direitinho Bonitinho Fecha aqui, ó Puxa aqui e fecha E corta todos os alinhados E sua bolsa vai estar prontinha Gostaram, gente? Então daqui a pouco eu mostro Como é que ela fica comigo, tá bom? Segura aí, então Todo mundo feliz aí? Por ter terminado o trabalho? Eu tô Mais um trabalho terminado Mais um trabalho finalizado Já vou mostrar pra vocês Mas antes Vou mandar uns beijinhos Aguarda aí, ó A Vera Cruz do Rio de Janeiro A Teônia de Curitiba Paraná A Erleni de Codó Maranhão E a Glaucia de Caetanópolis Minas Gerais Mais um, mais um A Silvia também Belo Horizonte Mineiro Minas Gerais Gente, Minas tá assim, ó Pouco, amo meu canal Mineiro Beijo, beijo, beijo Amo o pão de queijo de vocês Tá bom? É isso aí, gente Quem quiser meus moldes Quem quiser a minha calculadora digital Pra aprender E classificar os trabalhos Acessa aqui É de contato comigo Que a gente abaixa o papo Pra ter uma ideia Já é? Então Meus moldes também Quer meus moldes? Eu mando via correio Eu mando via correio eletrônico Eu faço qualquer negócio Pra ajudar você A sair dessa poça A sair desse, ó Estado de espírito pra baixo 2021 chegou, gente Vamos, então, ó Um chute nessa convite E trabalhar Trabalhar muito Fazer coisas novas Lidas, bonitas e maravilhosas Isso aí Não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho aqui embaixo Pra ativar as notificações E vocês receberem Tudo, 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 tudo Que eu posto Tá bom? Vamos ao que interessa agora Quer saber como é que ficou a bolsa? Quer? Então, espera aí Fui ali e já volto Já voltei Já voltei Olha só, gente Como é que ficou a linha bolsa Tá vendo? Quanto maior o fundo Menor ela fica aqui Em termos de largura Mas fica maior embaixo Tá vendo? Ela funila e vai abrindo aqui Tá vendo? Ó Uma alça diferente Fez uma alça repetida Tá vendo? Vocês aprenderam tudo Tudo, tudo, tudo Desse passo a passo, gente Um bolsão, né? Vamos falar outra coisa, né, gente? Ha, ha Entendeu? Entendeu? É isso aí Então, é isso aí Mais um passo a passo lindo Terminado, gente Um beijo Um lindo Do coração De todos vocês E não deixem de me acompanhar Lá no Instagram Arroba A TV Claudia Velasco Fui Mais um passo Mais um passo